tomar cuidado para os dois ficar bem distante um do outro para não dar o curto né e aqui nós vamos introduzir esses pinos que veio de um pino macho aqui pessoal pegamos a resistência cortamos um pedaço aqui eu enrolei uma na outra como se fosse uma trança porque quando deixa um fiozinho só ele estava fiz alguns testes ele estava arrebentando tá e assim ele funcionou bem melhor ele é parafusado aqui né um em cada ponto e vamos introduzir aqui ó uma única do buraco e aí 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 Legenda Adriana Zanotto